Eu lembro de um trecho do nosso último bate-papo aqui antes do jogo passado, que você chegou a falar até mais uma vez, brincando inclusive, que a escalação era o que pouco importava naquele momento. A escalação pouco importa, assim eu digo que você é uma análise do jogador de peça por peça, ou a busca ainda pela vitória que vai falar mais alto. Sem dúvida alguma, o ponto de partida nosso está sendo muito olho no olho de cada atleta, está analisando o momento de cada atleta, não só da questão de momento físico, não só de momento técnico, mas sobretudo de cabeça. Nós precisamos priorizar isso nesse momento, são aqueles jogadores que realmente a gente percebe neles o entusiasmo, a motivação de mudar o quadro. O grande lance é o seguinte, eu gosto muito de trabalhar com realidade, futebol dentro da realidade já é uma dificuldade enorme. Então, quando eu cheguei aqui, nós só tínhamos entre contratação e trocas, que isso na cabeça do torcedor acaba confundindo, então vamos botar assim, nós só tínhamos cinco contratações. Então, se o grupo precisava demais, se a necessidade de outra posição ainda não foi suprida, não adianta, nós só tínhamos cinco contratações e a gente teve que mais ou menos priorizar dentro da carência do grupo. Não é nem, vamos dizer assim, eu não tive a oportunidade nem de querer um jogador com uma característica diferente, por exemplo. Não, eu tive que priorizar a carência por posição nossa. Olha, nós temos hoje um grupo, acho que de 36, 37 jogadores. E os próprios jogadores sabem disso, a ideia é que a gente baixe isso aí pelo menos para 30 jogadores. E são vários fatores que implicam nisso aí. Uma delas é você ter a responsabilidade, o clube ter a responsabilidade financeira. Você não pode chegar e mandar um jogador, por exemplo, que esteja fora dos planos, olha, você está fora dos planos, beleza, vamos fazer o acerto. Então, é um processo. E, como eu falei, a diretoria está trabalhando e, junto com a diretoria, a gente também está procurando passar essa, não vou dizer, lista, mas eu acho que a gente precisa, nesse momento, diminuir as sobreposições que a gente tem. Tem posições nossas que eu tenho um jogador só à disposição e tem posições que, onde joga um, nós temos seis. Então, acaba deixando um clima ruim, você não consegue nem focar no trabalho direito. E aqueles que ficam sem oportunidade, seja porque estão em uma má fase ou seja porque realmente tem bastante jogadores na posição, o cara acaba não se comprometendo, enfim, não fica um ambiente legal. Então, a gente precisa, o mais rápido possível, a gente fechar esse grupo. Não só na quantidade, mas também no que diz respeito ao compromisso com o objetivo do ABC dentro da competição. Roberto, do lado esquerdo, será que o Guilherme já, talvez, remunha em posições? Você até já fez uma diferenciação dos estilos de Guilherme e de Evandro. Como o nome está no DM, não sei se está aqui para a viagem, vou crer, mas eu posso estar errado. O que você pensa nesse lado esquerdo do ABC? Tudo, no que diz respeito aos jogadores que chegaram nos últimos dias, tudo depende muito da questão da regularização. Há a questão da regularização tradicional e há também a questão da interpretação dessas trocas que vão acontecer. O que está uma brecha nisso aí e o Kleber Romualdo está tendo o maior cuidado porque na fase que a gente está, se a gente perder ponto fora de campo, é o fim da picada. Sobre o próximo adversário, se ele tem atual, esse partido vai ser fora de casa ou aí no momento vai ter delicado? O Náutico, para mim, é um dos favoritos do grupo à classificação. Hoje está fora da zona de classificação, tem um jogo a menos. Não sei se computasse três pontos, ele estaria novamente na zona de classificação, mas eu estive recentemente, o ano passado estive lá, conheço boa parte do grupo e sei que é um grupo forte. Jogando dentro dos aflitos é muito difícil vencer o Náutico lá, dentro dos aflitos principalmente. Então, desse segundo turno, eu considero, sem dúvida, um dos dois ou três jogos mais difíceis que nós vamos ter. Eu acho que, se a gente fosse fazer uma análise dos jogos que restam para o ABC, do número de vitórias que a gente tem que conquistar, talvez esse jogo contra o Náutico fosse um jogo que você dissesse, só esse é muito difícil, né? Então, você tem duas opções, né? Você pode ir para lá, fechadinho, correndo o risco de perder o jogo de 1 a 0 e a derrota do mesmo jeito, ou você pode ir meio que cama e casa. Eu diria que a gente está muito mais próximo da segunda opção. Para que a gente não dependa de ninguém, velho, de ninguém, de ninguém, né? Para não ter que estar fazendo conta, para não ter que estar, né, com a calculadora na mão, né? Seis vitórias resolvem o problema no que diz respeito à permanência, né? Seis vitórias nós iríamos a 18 pontos, não é isso? Iriamos a 23 pontos. Ninguém caiu com 23 pontos na Série C ainda, né? Claro, se a gente ganhar 5, tiver empate, ganhar 4, empatar 5, tudo vai ficar conjecturando, então eu vou para o número de segurança. Como restam 9 jogos, né? Então, acho que a gente só tem direito agora a errar em 3, né? Então, foi nesse quesito aí que eu falei. E aí E aí E aí E aí Obrigado.